MÚSICA MÚSICA E tu as minhas mãos também Se eu fosse um dia eu respirar E tu o perfume de ninguém São ardendo Fermentem fora os dedos de papelos Tu vê? Suavemente pinto o rosto a pincel Largo a espera e sigo o sul Marca que eu era meu anjo azul Rica, forte e sem paz Quero que sabes que ainda não te disse nada Fé de minha paz Dou-te um motor Louco, livre, assim sou eu Um pouco mais Solta-te a voz lá no fundo Grita, mostra-me a cor do céu Se eu fosse um dia eu tenho um olhar E tu as minhas mãos também Se eu fosse um dia eu respirar MÚSICA MÚSICA De ninguém De ninguém Pede-me a paz do outro mundo Louco, livre, assim sou eu Um pouco mais Um pouco mais Solta-te a voz lá no fundo Grita, mostra-me a cor do céu Vocês Se eu fosse um dia eu tenho um olhar E tu as minhas mãos também Se eu fosse um dia eu respirar E tu o perfume de ninguém E tu o perfume de ninguém Se eu fosse um dia eu tenho um olhar E tu as minhas mãos também Vocês Se eu fosse um dia eu E tu o perfume de ninguém E tu o perfume de ninguém Se eu fosse um dia eu tenho um olhar E tu o perfume de ninguém Se eu fosse um dia eu tenho um olhar Mas só Se eu fosse um dia eu tenho um olhar E tu as minhas mãos também Do perfume Se eu fosse um dia o teu olhar Se eu fosse um dia o teu olhar E duas minhas não gostam bem Se eu fosse um dia eu respirar E do perfume de ninguém Se eu fosse um dia o teu olhar E duas minhas não gostam bem Se eu fosse um dia eu respirar E do perfume de ninguém